Olá pessoal aqui quem falou é José do canal digital bank nesse vídeo aqui falaremos a Respeito do cartão de crédito red das lojas red que é em parceria com a forte Brasil pessoal Esse cartão de crédito é um cartão de crédito que você também tem algumas possibilidades de Conseguir esse cartão de crédito a primeira delas é de você ser aprovado nele na versão sem bandeira E também tem a questão do cartão de crédito bandeirado esse sim é de bandeira Mastercard Só que em ambas as versões é um cartão de crédito que vou logo anunciar aqui de antemão que não é É um cartão sem anuidade você vai ter uma cobrança de anuidade de R$ 14,99 só que é como eu já havia Anunciado aqui no canal em um vídeo mais antigo a respeito desse cartão de crédito ele tem diversos Benefícios que são atrelados a loja e também a questão da parceria com a forte Brasil no quesito Benefícios da bandeira aqueles benefícios que já são praticamente de costume em qualquer cartão de Crédito independente da instituição financeira Então pessoal eu acredito que nesse quesito desse cartão De crédito aqui por mais que ele diga que é mais fácil de você conseguir e que você pode fazer piriri Pororó e você se aprovado nele em questão de segundos de minutos o que seja você tem que sempre que levar em Consideração alguns fatores dele que é o quesito a cobrança do valor da anuidade que nesse caso aqui É uma anuidade diferenciada anuidade diferenciada é aquele tipo de anuidade que só vai cobrar de você Caso você tenha faturas em aberto naquele mês no mês que você não compra nada a sua fatura vai vir zerada por Por tabela e também não vai ter a cobrança da anuidade nesse caso aqui você tem que fazer uma avaliação Caso seja aprovado se esse valor aí vai ser suficiente para o limite que você foi aprovado repito Imagine aí você concorda pagar R$ 14,99 se o cartão te aprovar um limite de 300 reais para você se acha justo Se acha justo pode ser que esse cartão de crédito seja para você agora se você julga que 300 reais Caso ele te aprovar um limite desse valor é muito baixo para você aí você tem que avaliar se vale a pena Ficar com o cartão com esse valor os benefícios já são meio que padronizados porque é aquela coisa É atrelado ao estabelecimento comercial é cartão de loja e os benefícios que são oferecidos pela Mastercard É benefício padrão é os benefícios que já tem em outros cartões de outras empresas entende Então vamos conversar a respeito sobre mais esse assunto se você foi aprovado desse cartão de crédito Se você já tem ele ou até mesmo se você já conhecia sobre ele vamos conversar a respeito se você não é inscrito aqui Do nosso canal eu peço para que você inscreva-se para que a nossa comunidade cresça mais compartilhe esse vídeo Para que mais pessoas conheçam aqui o nosso conteúdo clique em gostei para mostrar para o YouTube que nossos vídeos tem relevância Até a próxima pessoal falou